Olá meus amigos e minhas amigas muito obrigado por abrir esse canal canal Zé Maria Lima trazendo dica mais uma vez para vocês para facilitar a vida de cada um estamos aí trazendo conteúdo cada dia querendo melhorar para que para o canal alcançar mais gente e as pessoas que visitar o nosso canal não ficar só na visita se inscrever ativar o Sininho deixar o seu like e ficar com a gente aí acompanhando o canal essa é a intenção do canal agregar conhecimento e somar juntamente com vocês aqui gente é um espaço aqui aqui é um espaço todos que acompanham o canal sabem que aqui era um muro onde tinha cana tinha mandioca tinha couve alface e algo mais aí gente aqui atrás mas você já conhece aqueles que acompanham o canal que é uma churrasqueira a churrasqueira está finalizada deu lembrando gente a churrasqueira deu um pouco de trabalho porque eu nunca tinha feito uma churrasqueira tão grande assim entendeu Olha o que que acontece aqui minha gente aí arrancamos aqui um barranco aqui é uma casa aqui essa casa deve ter uns 25 30 anos deve ter uns 30 anos já meu sogro faz tempo mudou aqui aqui quando eu cheguei no barranco nessa dimensão aqui faltando um metro para a parede eu vim aqui ó cavei uma vala novamente de 40 centímetros a vala aqui até chegar na parede aqui eu cavei a coluna ok aqui eu cortei aqui a parede um pouco para mim pôr o concreto aqui por dentro entendeu e encher a coluna após ter enchido a coluna foi que eu tirei o barranco para que para não oferecer risco nenhum para casa do vizinho ok aqui eu vou fazer um muro aqui gente eu reformulei aqui a encanação entendeu essa encanação é diferente de tudo aqui com borracha fiz um vídeo mas depois não não tem muito tempo apostar ainda não tem muito tempo apostar ainda aqui gente aqui também esse muro aqui é onde vai umas caixas d'água ali em cima eu fiz essa base aqui pra caixa d'água aqui gente eu tirei aqui ó eu 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 quando eu cheguei com o barro nessa dimensão aqui aqui assim eu já calcei esse murinho calcei aqui é concreto puro com pedra dentro pedra aí o que que acontece aqui minha gente aqui eu fiz outra coluna outra aqui eu fiz outro aqui ó aqui eu fiz uma coluna aqui ó pra que pra esse canto aqui apoiar nessa coluna sendo que já tem uma base de concreto até o chão ok bem forte tem 25 centímetros de largura muito bom concreto aqui eu vou olha só olha o tanto de concreto que eu põe pra mim não tem trabalho de pôr bloco aqui gente eu ponho uma tábua e já enche com concreto entendeu sai até mais barato ok aí aqui eu vou fazer a paredinha lembrando que aqui ó aqui eu coloquei canaleta com ferro como vai só um murinho aqui ó eu não fiz aqui eu não fiz vigamento fiz um bloco canaleta aqui e e como é que eu subi aqui a coluna lembrando que aqui essa outra coluna vai aqui certo aí aqui vai uma espécie de Y pra que pra esse concreto ir apoiado aqui embaixo já também pra calçar o muro do vizinho tá ok ok então aqui ó o que que acontece aqui também eu coloquei outra coluna aqui gente essa coluna por que que não foi no canto aqui gente vai um murinho só de 3 de tijolo pra fazer um assento um banquinho pra gente sentar aqui não vai para dentro muito alto a parede vai só aqui gente olha só aqui ó a inove sua obra mandou pra mim esses esses grampeador de coluna aqui chama-se morfite entendeu morfite se caso vocês quiser ver isso aqui quiser adquirir gente eu tenho um vídeo disso aqui montando essa coluninha foi rapidinho muito fácil isso aqui gente vai muito vai muito rápido mesmo entendeu pois achei legal a inove sua obra mandou pra mim isso é muito bom pra facilitar a nossa vida não precisa de arame é lógico se for transportar pra longe isso aqui é bom pra fazer na obra ok gente hoje vocês notam que hoje eu tô de capacete diferente esse capacete foi meu amigo ozeias que mandou pra mim do canal vem com ozeias mandou pra mim esse capacete muito legal gente aqui eu tenho outro capacete aqui ó eu também ó tem esse capacete aqui ó vermelho eu tenho um branco e um amarelo entendeu então isso aqui gente é a minha churrasqueira tá finalizada aqui ó aqui ó como aqui na época a gente tinha o murinho é por isso que é bom gente ter projeto se vai fazer uma casa faça um projeto primeiro com traga um arquiteto se eu tivesse feito um projeto eu tinha feito a minha churrasqueira lá naquele canto eu tava 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 mostrando fiz aqui no apertadinho porque tinha o muro não queria derrubar depois resolvi aí gente como como eu não podia puxar pra cachorrasqueira por causa do muro aí eu montei isso aqui ó montei essa basezinha aqui ó tudo artesanal certo pra que aqui pra gente apoiar a lenha a lenha vai ficar aqui ok aqui gente tem o forninho aqui ó a qual eu eu montei aqui aqui também aqui pra assar pão bolo pizza um monte de coisa aqui ó pra quem não conhece tem aqui a frigideira aqui da chapa ela vai ela vai encaixar daqui gente ela vai encaixar daqui pra quem não conhece entendeu olha só isso aqui é pra fazer um bife fritar um ovo entendeu pra quem não conhece eu tô mostrando então é muito legal isso aqui muito bom mesmo aqui gente também aqui eu tenho a minha churrasqueira ela tá finalizada aqui 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 eu já passei já passei a resina olha só aqui o gaveteiro pra pegar cinza aqui embaixo o forno pra pra pôr a lenha e aqui gente os refratados eu coloquei tudo refratado com 5 centímetros pra ficar bem legal aqui dentro então muito bom coloquei tudo aqui ó legalzinho aqui ó aqui tem o fundo falso que eu dei um vídeo mostrando depois isso aqui é um fundo falso que tá bem travadinho eu não tirei agora então gente ficamos por aí entendeu a gente tá aí tentando mostrar pra vocês o melhor conteúdo aqui eu vou fazer aqui o murinho aqui com a massa muito boa essa massa que eu tô fazendo aqui gente como ela vai encostada em barranco vocês usam o impermeabilizante impermeabilizante gente vocês usam o que vem aí na cidade de vocês o que for melhor pra vocês vocês usam desde que vocês usem um impermeabilizante bom legal que tem um nome que tem a garantia ótimo tá bom aí vai do gosto de vocês vocês usam o que vocês quiserem aqui o que acontece aqui ó aqui ó como vai o murinho aqui eu coloquei 3 latas de areia 3 latas de areia de 18 litros eu coloquei 3 latas de 18 litros e coloquei 1 de cimento pronto por quê? porque aqui vai terra se você não fizer uma massa forte com o tempo pode ser que venha apodrecer a massa então o cimento gente é a garantia que vocês tem da parede ficar legal certo? vamos gastar um pouco hoje pra amanhã está muito bem então assim boas festas pra vocês muita cautela entendeu? visite parente abraço parente certo? e assim vamos fazer aí uma festa muito boa muito legal entendeu? com muita união paz inscreve no canal deixa o seu like ativa o sininho tá bom? um forte abraço 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 a todos meus amigos a todos meus espíritos meus parentes aqueles que vão se inscrever um abraço a todos gente o canal gente o canal cresceu cresceu deu uma paradinha mas em 2019 eu quero eu quero fazer conteúdo bons pra esse canal bombar mesmo tá bom? tchau tchau fui meu gente tchau 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 t